O Corinthians tem uma outra boa notícia. Rojas, o novo reforço já está integrado ao elenco. Bom, muito obrigado, estou muito feliz, agradeço também por ter essa oportunidade em uma instituição tão grande. Eu acho que vou estar à altura, estou preparado e estou com muitas ganas. As expectativas, tenho algumas minhas objetivas personales que são meus e depois estaré metiéndome a o que quer o treinador. Sim, só agradecimento, estou agradecido a todos os hinchas, acho que o carinho é muito grande antes de jogar nenhum partido, antes de que tenha podido jogar, então isso também a um lhe dá um pouco mais de força, mais de as personales que tenho, assim que só agradecido.